Então, legal o final pra ele ainda. Chegou. Chegou o mate. Se empolgou. Nossa, chega, né? Depois dessas. Vamos jogar 5 aí. Ah, ele joga essa também, né? Vai jogar dama G5, né? Dama G4. Vou botar o cavalinho E3. Jogamos a expulsão várias vezes já. E vou começar a empurrar ali. P4. Jogar o ref1 pra sair de uns temas. P4. Deixa eu ver se é C3. B5 ou eu jogo C5 mesmo? Ah, vou lá. Volta a benzão aqui. É que é provocar o avanço, né? B5 ou F3 depois, né? Vamos, né? Pra que ser tudo. Fala assim que é chato, né? Vou jogar 3. Perdi o peão? Quase, né? Tem que ficar vigiando esses peões aqui. Quase levando algum tema, mas está controlado, né? Parece. Sim, se ele não tomar um peão meu, ele está meio sem plano, né? E aí, André? E aí, André? Está tentando construir alguma coisa, ele. Não me incomoda, F3, eu acho. Estabiliza um pouco mais aqui. Essa casa aí não consegue acessar direito. A música é um clássico dos clássicos, né? Agora eu vou dobrar em E aqui. O tempo está indo embora. Ele está perdendo o foco aqui, né? Ele está perdendo o foco. Quase caindo a casa pra ele aqui. Quase. D5 dá? Não dá, né? É que pior que é difícil quebrar ainda, né? Botar o cavalo aqui. É que eu não queria trocar esse cavalo. Não sei nem que eu estou ameaçando com esse lance. Vou sort alguma coisa em F5 ali. Minha poção está chegando no limite aqui, né? Talvez esse, né? Interessante pra botar F3. Se ele tomar. E agora esse. Construindo aqui também. Alguma coisa. Acho que G5, né? Remover esse bispo daqui agora. Ah, que posição difícil, né? Tá um congestionamento aqui de peças, né? Porra, deixa ele jogar E5. Nossa. Senhora, agora caiu a casa aqui, né? Aí. Porqueira que eu fiz, né? É interessante aqui, de repente, né? Tem um triplex aqui. Um duplex, na verdade, né? Chato. Dispo C5, cavalo D3. Muito golpe aqui. Ele vai levar algum golpe, eu acho. Ganhamos? Ganhamos. Caiu inteiro agora, né? Não tem jeito. Ah, tem esse ainda. Aqui, ele não perde nada? Só pode ser uma brincadeira, né? Talvez esse. Tá, alguma coisa caiu, né? Pelo menos. Esse. Esse. olga. Oh, ele tá bem zão ainda aqui, hein? Tô. 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 Ó, que lance estúpido, né, esse que eu fiz? Chegou, chegou o mate, acho que tá bom por hoje, né, gente? Chegou, entrou legal o final pra ele ainda. Pode ficar de fone de ouvido em torneios oficiais? Não. Não, não pode. Chegou, chegou o ataque. É, porque aqui você tem que jogar no devagar pra tentar pegar as peças do cara, depois você acelera aqui, né? Tem que tirar o rei da frente, e aí você ajeita o rei e vai, né? Boa noite. Não tem muito como errar. Esses dias tão... extensos. Bom, é isso, 2860. Tamo mantendo por ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.